. 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 Bota aqui no volante também, pra ver meu braço e dizer o que é. Vamos atacar ainda. 140 aí direto dessa merda. Isso é um motor. Mas vamos botar 100 centenas. Quando pegar isso dali, vamos botar 100 centenas. Aqui é subindo, quando pegar descendo, está 100 centenas. Aqui é um feed de papai, meu irmão. E aqui abriu o motor também fraco. Aqui não se escuta não, Nemijo Batalha. Nemijo sentado, não tem sentido nem. Aqui no Rio, hora de manhã, vai só o Rio da 3 horas. Já foi em Feira de Santana e daqui pra lá, o Cabralbó só dá 140 quilômetros agora. E se quiser, antes de 6 horas nós está lá. E vamos passar pelo caminhão que vai levando os pneus antes do Ibó. Vem 140 é direto. Aquele salão tá 110 centilitros. É um bode, um vitruco. Vitruco não é um dedão, vitruco é fitinosa aqui. Nós pisamos desse jeito aí, olha. Vai subindo aí, olha. De quinta, voltou pra 130 agora. Isso é subindo, papai. Vamos descer ali, levanta pra 170. E no Ibó nós tomamos a saideira pra acabar de chegar. E mostra a pista agora. Nós já vai rodando aqui, é... 700 e tanto hoje. 800. Dá valor aí então, galera. Aí, olha. Olha a reta. Olha a reta agora, olha. Mostra a pista lá. Está reduzido. Olha a 200. Olha o fiabinho de reta aí agora. Não vai rodando a 100. Só tem 140 na rua de novo. Mas sobe nesta, que é assim que não tem nada. Olha o bode, pega o bode. Olha aqui 140. Olha aqui 140, né? Eu te mostro a filhada aí, olha. Olha aí, olha. 140 no quadro aí, tem 10 mil, olha. São filhos de papai. Vamos emandado por Jesus. Volta aqui fora com os seus frutos de VI por 60 anos. Eu fui pro marco e venenhor aqui. Eu ainda prost лич havidinha com vocês. Já também eu amo os frutos. Já. Não está aqui porque olha o bode. Você parece que ele anda lá dentro da sua outra intensidade? Tá novo velho? Eu também estou. Eu também estou. Está? Estou. Estou. Está mole para nós velho? Oxê aqui. Para o outro. tá de boa aqui está bom demais só o filé carro vem vai um e vai outro e vem outro a porta aqui será que abre? não, vai deixar aquilo aqui sai de boa tá de boa é só o filé o bicho demorou a parar eu digo, não vamos morrer agora não a faveleira segurou nós foi mesmo Deus é paz por aí dá para sair não? não dá não vai segurar a porta pera aí aqui está beleza meu irmão, não tem nada com ninguém não, está beleza, não pode ir despreocupado é só o filé aqui tem um lugarzinho que não vai sair, tá bom? lá pela ilha, não para ser puxado não porra nós estamos de boa estamos de boa mesmo? estamos de boa mesmo? nada, nada mesmo, não teve até a derradeira de minuto eu segurei e deitando nos lugares aqui que não ia amassando aqui aqui é só eu já vou sair agora aí vou selar aí deixa eu botar logo o alto aqui que é para foi? a mala tem som, pô está pegando pouco? vou chegar a agradecer a Deus e eu perdi um irmão antes de ontem, vai eu estou ligando aqui para o PRF que eu quero socorro aí não, não ligue não não ligue não aqui é tudo atrasado, desmantelado pode deixar quieto graças a Deus aí ó viremos o carro está todo mundo bem não, pô aí é pior aí vai prender o carro velho e aí aí ó nós viremos o carro ainda até é só não 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 é só não 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 ai ca ca Por onde eu estiver Eu não sei o que é É perdi a dor As nossas vidas Por onde eu estiver Meu bem me perdoa Meu superfumo quebrou, rapaz! Agora a dor aqui é demais